O Parlamento Nacional se celebra o Plenário Solene, onde se celebra a consulta popular. O Parlamento Nacional se celebra o Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene. O Parlamento Nacional se celebra o Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene. O Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene. O Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene. O Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene. O Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene. O Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene. O Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene. O Plenário Solene, onde se celebra o Plenário Solene. O que é isso?